É que o teu corpo vai estar sobre mim E me levar a te confiar E me levar a te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, 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 abrace o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, 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 abrace o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço, pulo, 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 pulo na presença do rei Pulo, 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 pulo na presença do rei Obrigada 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 Obrigada